Eu gosto quando o Neymi joga com mais recursos do time, mais atenção do time e com campeões um pouco mais carregadores, Grontar. Falta pra mim isso nos times que pegam o Neymi, que trazem o Neymi pra dentro da estrutura e botam o garoto pra jogar recuado, de tanque, pra sofrer pressão. Muito bem, meus amigos. Tá aí na tela pra vocês conferirem as seleções. Urgote banido pelo time da Havan, Irelia e Lissandra banidos pela galera da Red. Vamos ver na sequência como essa brincadeira será desempenhada, será tocada. Isso daí. Lissandra foi banida mais uma vez aqui no circuitão, continua aí com a prioridade. Urgote também retirado, a Irelia mais um dos piques que não vamos ver nessa partida. Vamos ver qual vai ser o banimento aí da Havan. Liberty. Lúcia. Lúcia. Beleza. Camila e Dudu falaram bastante desse Lúcia, de como ele passou pelo draft, dessa vez não vai passar. A Trox ainda tá aberto, Sion tá aberto, Urgote tá aberto. Vamos ver como é que fica a Red nesses últimos 10 segundinhos que eles têm pra fazer o ban. Assim, não tem ninguém que esteja muito forte, você falou que Urgote tá aberto, mas ele tá banido. Perdão, o Gote tá banido. Assim como o Cassiopeia. Cassiopeia também. Também não vai ter Cassiopeia, não tem o Yodão na Red nesse jogo, então também não vai ter Cassiopeia. Nem Cassiopeia, nem Cassioloura, nem nada disso. 10 segundinhos pra Havan fazer seu último ban. Tem que banir a Trox, né? Tem. Não sei que eles queiram se arriscar de deixar a Trox aberta. Se passar do jeito que tá a prioridade mundial em cima dele, vai ser First Pick pela Red. Então tá bom. Eu não vou te interromper, você já cantou aí a parada. Galho foi banido. A Trox, First Pick pela Red. Não tem nem muito o que pensar, a galera da Havan deixou esse A Trox passar. E tá lá, a Red garante. Mas vamos ver como que a Havan agora vai responder e se eles têm algum tipo de seleção escondida pra poder contestar. E pra onde vai esse A Trox? Perfeito. Porque ele pode ir pro top, ele pode ir pro mid. Já não aparece mais tanto na Jungle. Também no mid não aparece tanto assim. Mas sempre tem essa possibilidade. Assim como a Kali, que aparece agora aqui no circuitão. Se não me falo a memória, a primeira vez que a gente vai ver é ela dentro de Summoner's Rift aqui. Essa aqui é a sexta partida do nosso split. Também tem essa versatilidade. Ela pode ir no top, como pode ir no mid. Será que vão dar uma Kali pro Name poder jogar? Será que vão dar uma Kali pro Name poder brincar, poder desenvolver seu jogo? Eu gosto dessa possibilidade. Vai justamente o que eu tinha acabado de falar. Dá pro Name a possibilidade de jogar o jogo. E esse Alistar, você gosta também? Ganhou a primeira partida da última vez. Tá aí, vamos ver se vai ganhar a segunda. Se tiver com a skin vaquinha, eu gosto. Se tiver com outra skin, eu nem respeito. A Red vai pra sua segunda rotação. Eles estão cogitando uma Morgana. Será que fecha essa Morgana? Gente, a Brown contra a Alistar. É o matchup padrão. Ezreal é selecionado? Não foi nem Morgana, nem Brown, nem nada. Aí vem agora. Foi Ezreal. Tá aí, Colossus. Colossus hoje tá impossível nessa seleção. Não, é... Tá aparecendo tudo que apareceu ao longo desses seis jogos, na verdade. Não tem que ser nenhuma manja na... É, exatamente. Brown junto com Ezreal, pra responder o nosso querido Alistar. O Atlantar fazendo uma menção de um pique de conforto, um antigo pique. Ele falou pra mim, quando ele veio aqui no Media Day, ele falou, qual é a Colossus? Tá preparado pra looks? Mas ele seleciona Kaisa, não acho que ele vai puxar uma looks aí do bolso. Vai ser Kaisa, então, pro Sarkis trabalhar. Ontem, o Sarkis jogou com essa Kaisa e ele foi muito bem, Colossus. Ele ficou aí, olha só, algumas estatísticas aqui do Sarkis com essa Kaisa. 67% na participação dos abates, 336% de CS, de farm, né, no jogo. Dá aí 10 por minuto, Colossus. É. Boa participação do Sarkis com a Kaisa, principalmente naquela jogada lá no bot. Linda jogada do Guiong. O problema, Gruntar, é que no fim das contas ele não conseguiu transferir. Ah, isso é verdade. Eu até falo um pouquinho disso na análise. Que não conseguiu transferir, ele pegou 3 kills muito cedo no jogo e não conseguiu... Derrubaram até até 2 lá do bote, né? Exato. É isso daí. E aí, do lado da Red, o Revolta selecionou pro Sassi esse drill. Que é uma direção oposta ao que ele foi ontem, que ontem ele jogou de Swain. Também fez uma participação ok de Swain. Tava presente em todos os abates da Red. Isso. 100% de participação dos abates pro Sassi com esse Swain. A Red teve um jogo difícil, né? Mas ainda assim o Sassi fez o papel dele. A gente já tá na segunda fase de bans. LeBlanc sendo tirada pela Van. Já tinham removido a Pop. Vamos ver do lado de lá. A Red que removeu a Syndra. Vamos ver o último ban, então, da Red. O que eles vão focar. Se eles vão continuar focando no jogo do Atlanta. Provavelmente vai ser o foco em cima da Midlane mesmo, Gruntar. Eles já estão continuando nessa direção. Vamos ver qual é a última seleção aí. Faltando 4 segundinhos. Fiora, não. Foram pro top. Não querem deixar o name e pegar esse campeão que também é um campeão carry. Como a gente falou anteriormente. Ele poderia tá com isso na mão. A Van pode tá com esse plano. Não funcionou ontem. Vamos mudar o estilo de jogo. É uma seleção... É um ban pra meio que forçar essa Kali pro topo? É possível. Né? É possível. Porque senão, de repente, o time da Van pode jogar essa Kali pro meio, pegar uma fiora pro topo e ficar com um time extremamente agressivo. Exatamente. Falando em time agressivo, Gruntar. Lee sim, agressivo. Um pick que é característico e o Carioca gosta bastante. Joga bem com essa seleção. Então, tal como ontem, a gente vê a Red e os times aqui no circuitão deixando pra segunda fase de picks os junglers. A maioria dos times tá fazendo isso. Selecionou o Sion? Meu Deus, o Sion demorou até bastante pra ser selecionado, hein, Gruntar? Sim, se tem Sion, ainda não dá pra saber se o Sion vai no meio, se o Sion vai no topo, se o Aatrox vai no topo, se o Aatrox vai no meio. Eu acho que o Aatrox vai pro Avenger. E o Sion vai ficar lá em cima pro Lamp. Mas é, assim, é puro chute, porque não dá pra gente saber. Os campeões são flex, são flexionáveis. Ah, o Kartus pra jungle. A gente viu o Forlan ontem jogando. E é legal o Revolta pegar um campeão aí mais carregador pra ele. Colossum ontem de Zack não funcionou. Vamos ver como é que ele vai desempenhar esse Kartus. Eu gosto dessa seleção. Muda? Também muda... Não muda exatamente como ele vai jogar, porque o Kartus é meio que tão passivo quanto o Zack. Ele não consegue atacar cedo, ele precisa de tempo pra crescer e tudo mais. Mas é uma proposta já diferente de jogo. É uma proposta pra dano ao invés de controle e tanque que é o Zack. Exatamente. Com isso, a linha de frente fica Sion e Brown por parte da Red. E a última seleção da Havan... É o Victor. Será que vai ser o Victor pro Neme? Por enquanto ele tá lá com o Victor pro Neme. O Atlanta jogando o Diakali. Rapaz... Também funciona. Lep pegando o Sion e o Avenger pegando o Atrox. Isso daí. Bem redondinhas aí as duas composições. Eu quero ver esse matchup de Lissi contra o Kartus. O Kartus tem bastante dano no começo do jogo. Porque ele dá dano triplicado. Trocaram ali. Desculpa te interromper. Eu sei. Manda. É que trocaram. O Neme pegou o Akali e o Atlanta pegou o Victor. Eles tão ali no tempo que eles podem fazer isso, obviamente. Sim. Faltou cinco segundinhos agora. Mas teve uma inversão. Então vai ser Victor no meio e Akali no topo. Isso que vocês tão vendo aí, ó... Tá trocado, tá? Eles foram marotos ali. Foi no último segundo. Foi no último tempo. Então trocaram. Vai Akali no topo pro Neme e o Victor no meio. Gostou da Akali pro Neme? Gostei. Gostaria do Victor também. Eu acho que... Legal. Meio que vai na direção do que eu tava falando. E eu gosto mais da... E aí eu vou argumentar o porquê que eu gosto mais da Akali no Neme do que a Akali pro Atlanta. Fala pra mim. Eu acho que é bem claro porque a gente já acabou de falar nisso, mas o Neme sai mais pro jogo. O Neme roda mais o jogo junto com o time. Enquanto o Atlanta fica mais preso no mid. Se você dá um Victor na mão do Atlanta, você tá dando pra ele o que ele precisa. Fica no meio e farma. Legal. Se você tá dando uma Akali pra ele, você tá perdendo a Akali. Porque ele vai ficar no mid e vai farmar. Muito bem, meus amigos. O jogo começou. Já tá na tela. Pra vocês acompanharem as movimentações iniciais em Summoner's Rift. Ontem a gente viu esse Kartos na mão do Forlan ser um absurdo. Vamos ver na mão do Revolta. O que ele apronta pra gente. O Carioca ontem tava de Noc. Hoje ele tá de Lissim. Vai mantendo aí a característica de selecionar caçadores agressivos. Caçadores que vão buscar o jogo. Que vão pra cima. A gente tem aqui. É injusto mostrar o damage share do Revolta contra o Carioca, né? Porque o Revolta tava de Zeke. Ele fez 9,5% só de damage share. Enquanto o Carioca, 20%. Mas esse número é por conta dos seleções. Muito por conta do jogo também que o Revolta passou. Ele sofreu demais na mão do Minerva. O que eu acho que dá pra falar é da participação de kills dos dois, Gruntar. Enquanto o Revolta, mesmo num jogo ruim, participou de quase 70% dos abates. Ele participou de 67%. O Carioca participou com menos de 50%. Então o Carioca tem que fazer o jogo da Havan rodar. Ele tem que se apresentar pra partida. A gente tá vendo aí a Red roubar o azul. E é engraçado essa estatística, Colossus. Porque o Carioca começou bem com o Noc. As duas primeiras paranoias dele. Os dois primeiros ultimates foram sucesso. Ele conseguiu as eliminações. Mas é o problema que a Havan sofreu do time garantir uma vantagem inicial e depois apagar. Exatamente. Não pode deixar afrouxar a corda. Puxaram a corda, continua puxando. Não alivia. Tá aí o Revolta. Usando todo o poder de clear, né? De velocidade na selva que tem esse kart. Ele passou em cima da sentinela. Então a Havan sabe dessa movimentação. Do outro lado, a Red também sabe da movimentação. Do nesse momento que tinha uma sentinela também dentro da selva da equipe da Havan. Aqui em cima a gente tá vendo o Neyme brigando com o Lep. Até tá dando um pouquinho de pressão. Tranquilo por enquanto o jogo. Pras duas equipes. Engraçado. Esse skin do Aatrox lá no mid, cara. Eu nunca tinha visto essa em específico. Olha só, rapaz. Tão aproveitando aí os jogadores, rapaz. Tão aproveitando. Gostei também. É nova. É nova. O Avenger aí. Bonitão. Jogando com esse Aatrox. Vamos ver, Colossus. Se o Aatrox merece toda essa prioridade mesmo. O que o Avenger vai aprontar nesse jogo com esse Aatrox. Passou pela primeira vez no draft. Foi aí a primeira seleção. Vamos ver o que ele afronta por aqui. Colossus, o jogo seguiu aí. A gente tinha tanta, tanta coisa pra falar. Que não deu nem pra comentar um pouquinho sobre as composições. Você gostou de como os times construíram aí esse jogo? Então, eu falei um pouquinho da composição da Havan. Eles trazem um pouco do que foi funcional pra eles ontem. Ou seja, caixa na mão do Sarkis. O Gyeong num pick que consegue criá-la no bot. Me preocupa o fato do Sarkis não ter conseguido fazer a transição que ele fez ontem com a Caixa. Mesmo saindo na frente. Eu não acredito que hoje ele vai conseguir tal vantagem. Gostei do Atlanta no mid com o Victor. Ele vai escalar. Tem um mago de controle. É o perfil que o Atlanta joga. Calma aí que tem ganho que tem no mid. O Avenger tá se aproximando. O Carioca tenta colar nele. O Revolta vem por trás. O time da Havan tem que tomar cuidado. Pegou a onda Sônica. Ele foi na voadora. Vai ficar por isso mesmo. Um, dois contra dois. Relativamente equilibrado. A Havan puxou o gatilho primeiro. O Atlanta bota a pressão em cima do Avenger. Mas vai ficar por isso mesmo. O Atlanta por enquanto com vantagem aí. 25 contra 19 no farm. É, se o jogo... Se o Atlanta não vai até o jogo, o jogo vem até o Atlanta. É uma boa opção de mitigar o problema do Atlanta. Não sair do meio do mapa, né? Bota o Carioca pra jogar ali pelo meio. Exatamente. E eu vou contar. Assim, eu falei um pouco da Havan. Acho que a gente consegue falar um pouco da Red e da composição. Composição da Red tem um nome. Scaling. Ela vai escalar muito. O Lep vai ficar muito resistente. O Revolta vai dar muito dano. O Saci também vai dar muito dano. O próprio Avenger lá no mid vai crescer com esse Aatrox. À medida que o jogo vai passando. Nem vai... Tá zanando o Lep aqui. Mas pela Cinematic, o Makali não é o suficiente pra derrubar o Saino. Tem que juntar os cinco pra poder matar ali, rapaz. Carioca tá tendo dificuldades pra fazer esse Grompy. Vem chegando o Giong. Porque o Kabu e o Saci estavam próximos. Barreira da dor pra tentar travar o Carioca. Vem fechando toda a Red. O Saci é jogado pra longe. O Giong faz a linha de frente. Ele toma muito dano. É abatido no first blood do Saci. Com um lindo disparo na nuca do Giong. Começa bem o time da Red. Começa bem o Saci. É um abate do disparo ali pra pegar no limite do limite. O Giong... Eu achei que o Giong não precisava ter voltado pra dar o stun. Já acabou a fight, mano. Já tinha acabado. O Carioca tem que tomar muito cuidado aqui também. Tem o Saci e o Kabu em cima dele. Ele consegue desviar. Foi o disparo arcando o Ronaldinho Gaúcho, rapaz. Ele olhou pra um lado, jogou o disparo pro outro. Garantiu esse abate. Garantiu o first blood. Presta atenção que vocês vão ver no replay. É, o Esbio é o artilheiro, né? Ele não tá com essa skin, mas... Foi esse o feeling aí do jogador. Giong, olha só. Tá apanhando muito. Beleza, ele tirou o Saci. Olha o passinho que ele dá de volta. Ele dá de volta com o Flash, mas foi o suficiente pra ele ficar isolado e tomar o Q do Kartos com dano triplicado, porque ele tava sozinho. Muito bem, meus amigos. Vamos acompanhar. Vocês estão vendo um Dragão Infernal. O Carioca vai tentar fazer esse Dragão Infernal. Vamos ver se ele consegue. É um Dragão importante nesse ponto da partida. Dragão muito importante pro time da Havan. Mas o Carioca tá sofrendo aí, Colossus. Tá apanhando bastante. Tem que tomar cuidado, porque o time da Red vem fechando aqui, gruta. O Atalanta já tomou muito dano. Ele tem que sair com o Flash. A galera da Havan pode ter se complicado. Eles têm que abandonar esse Dragão. Mesmo assim, eles insistem. Tem Teleporte chegando. O Atalanta tá meio fora de combate. O Sargão chegou no Carreto. Cabu aqui embaixo. Vai tomando muito dano. O Neymi é abatido. Cai também o Guiong. Vamos ver como é que fica na sequência, porque o Sassi quer mais. O Sarkis vem chegando por ali. Vamos ver. Tá cercado pelo time da Red. E não vai ter jeito o Sassi. Vixe, Marinho, pra cada lado. Acabou que ficou muito bom pro Sassi. Sambou pra um lado e pro outro. O Sarkis também ficou bom, gruta. Beleza, o Sassi conseguiu o abate. Mas o Sarkis, encurralado, ainda conseguiu a Double Kill não oficial. E a briga estoura de forma gigantesca. E o Lep veio com o Carreto lá de cima, gruta. A gente vai ver o replay da jogada. Ela foi iniciada em cima do Atalanta, aqui na parte de cima. O Sarkis, Carioca e Guiong estão fazendo o objetivo. O objetivo vai cair com o golpear ali do Carioca. A gente escuta no áudio a vida do Sion. Quando ele vem, ele já dá de cara com o Neymi que tava tendo o teleporte. Que chegada precisa do Lep, hein? E aí o Sarkis vem correndo pra baixo. O Sassi meio que faz um contra um. Só que o Avenger e o Lep compram esse um contra um. De repente viram três contra um. É. E aí o três contra um acabou ficando um a um. E aí foi NA narrador. Eu queria falar que foi bom pro Sassi. Ei, meu Deus. Eu queria falar que foi bom pro Sarkis. Porque ele tava contra três e ainda saiu outra eliminação. E mais. O Sarkis agora tem três abates. E a Havan conseguiu aquele infernal, Colossum. A gente acabou não falando muito dele. Porque ele estourou a luta. Mas o infernal pro time da Havan é importantíssimo. O dragão que aumenta o dano. Os dragões foram bufados. Ele vai dando mais dano ainda do que no ano passado, por exemplo. Enfim. Acho que ficou bom pro time da Havan. Ficou sem grutar, mas eu já vi esse filme. Eu já vi o Sarkis saindo do começo do jogo. Com três abates. Vamos ver se muda o final. É, vamos ver se muda o final. Você tem que acreditar, Colossum. Você tem que acreditar que o time tá evoluindo. Que a Havan vai aprender com os erros de ontem. E vai... Não vai deixar a peteca cair. Vai pra cima no mid-game. Vai fazer um bom early-game, como eles estão fazendo agora. E vão pra cima no mid-game. Será que isso acontece hoje? De qualquer momento, de qualquer maneira. O Sarkis tem muito pra escalar. Esses três abates na mão dele aí vão facilitar. Ele tá na frente também, não faz. Meu Deus do céu. Meu medo é esse aí, rapaz. Ica! O Takatus! Pega por ali. Não garantiu a eliminação. Foi no limite. Enquanto isso, a Havan vem atacando por aqui. Não pegou a onda sônica. O Cabu consegue se reposicionar. O Sassi escapa. E vai ficar por isso mesmo. Ninguém morreu. É, mas quase, viu? O Sassi não morreu, mas foi quase. O Lee do Carioca vem fazendo a chegada por ali também. Não tem tanto espaço. É só pra fazer pressão e tirar o Cabu da lane. Mas ainda assim, a galera da Havan não vai conseguir dar muito dano na torre não. Talvez eles consigam uma barricada. O jogo tá muito equilibrado, Colossus. Tá aberto. Completamente aberto. Tudo pode acontecer. A Red pode conseguir uma boa luta. O Revolta ainda não apareceu tanto no jogo. Achei que ele podia pegar essa eliminação, principalmente em cima do Atlanto. O Atlanto saiu muito na alma. A gente acabou não vendo como tava. Mas agora o Revolta vai fazendo um Arauto. E vamos ver como fica na sequência se a Red consegue efetivamente fazer esse Arauto. O Revolta tem bastante dano pra isso. Sim. Se o objetivo tá sozinho, gruta da Revolta, vai dar muito dano. A gente acabou de falar um pouquinho sobre isso. O quanto de dano dá. O devastar dele, que é o quê? Dá dano triplicado se o alvo tiver sozinho. Então, vai ser eliminado ali o Arauto. Vai ficar na mão do Revolta. Vai ficar na mão da Red. Chega o Lep pra dar aquela ajuda, né? Revolta amagricelo. Com esse carto, tava sofrendo um pouquinho. De qualquer maneira, o time da Red tem o Arauto pra trabalhar. Nenhuma torre foi derrubada. Só aquela barricada ali embaixo. Deixa eu dar uma olhada. Caiu a barricada a favor do time da Havan na parte inferior. Caiu a barricada a favor do time da Red na parte superior do mapa. E é isso. Uma barricada pra cada lado, Colossus. Nenhum dos times foi tão incisivo nessa derrubada de torres. E eu tava vendo aqui no replay, Gruntada, aqui na minha máquina, como que o Atlanta tinha ficado vivo. Aí, a parada é a seguinte. Poção Corrupta. Poção Corrupta deu pra ele um pouquinho de regeneração que foi suficiente. Pra sobreviver ao Ultimate do Car. Pra sobreviver ao Ultimate do Car. Show de bola. Saiu com quanto de vida? Vê pra gente aí. Quase nada. Vê pra gente aí, Colossus. 20 de vida. 20 de vida. Quase, quase que o Revolta garante aquele abate. Não conseguiu. Próximo dragão é um Dragão da Montanha. Olha como vem rápido aí os dragões depois das mudanças que aconteceram, né? Do ano passado pra cá. A gente acabou de ver a briga pelo Infernal. Já tem o Dragão da Montanha nascendo, Colossus. Vamos ver como os times vão se comportar. O Giong faz aquele controle. O Carioca tá por ali, passando em frente do Covil do Dragão. Saci afiado com esses rios. Paros. Olha o Cabu, ele ficou meio isolado. Mesmo assim, o time da Havan prefere não puxar o gatilho. O Revolta tava próximo. O próprio Avenger vinha chegando. Os dois preferem sair. E vamos ficar na sequência com essa barragem incendiária. Pra dar uma ajuda na limpeza. O Dragão tá vivo já. De novo o Carioca fecha. O Saci é jogado pro alto. O Saci busca o reposicionamento pra poder encarar. Escapa o Cabu com esse Flash. Tem teleporte por aqui. Não tem como cancelar. É o Lep. Giong para por ali. Para o engage. Mesmo assim ele é jogado pro alto. Vai sofrendo muito o Giong. O time tenta proteger ele. O Lep não tem como continuar. E a galera da Havan escapa da chegada do Lep. Mas eles vão pagar com esse Dragão. Vai ficar o Dragão da Montanha. Pra equipe da Red. Falta de execução da Havan nessa última jogada. Ficou muito esquisita essa execução. O Carioca brincou pro lado. Giong deu um engage no outro. Olha a chegada em cima do Avenger. Ele vai se garantindo no seu Ultimate. Usa o Flash pra poder escapar. O Atlanta tem que tomar cuidado. Ele sai do atordoamento do Lep. A equipe da Red vai saindo ali no limite. Lambendo as feridas. Mas sai com o Dragão. E sai com todo mundo vivo. O problema é a Havan. Batendo nessa T1 aí do meio. Isso colando aqui na T1 do meio. O Gruntar. Ninguém da Red tá em posição pra defender. Eles vão ter que acreditar na barricada da torre. Mas tá de boa. Porque ela ganha a defesa. A cada campeão extra que tá aí. A cada barricada que cai. Deu um ouro pro monte de gente da Havan. Mas não derrubou a primeira torre aí. Muito bem. Não derrubaram a torre. Conseguiram ali duas barricadas. Se vir direitinho. Lá no topo caiu mais uma barricada a favor da Red. O Lep já tinha levado uma. Levou a outra. E olha só. O Aralto ia acabar. E o time da Red usou o Aralto ali do jeito que podia. Do jeito que dava. Ele tá no meio do mapa. Só tem uma tanta pra defender. Colossus. O Aralto já armou. Bem na torre. Consegue garantir ali duas barricadas. E vai ficar por isso mesmo. Gruta. Foi bom o que aconteceu com esse Aralto. Porque as barricadas estavam pra cair. Na verdade. Era o último momento. Exatamente. Era o último momento em que o Revolta podia usar esse Aralto. E conseguir um ourozinho extra. Pra equipe da Red. Foi bem utilizado. Eles conseguiram três barricadas ali no mid. Segundos antes das barricadas caírem de uma vez por todas. Pode ser uma boa troca pro Name ali. Ele castiga o Lep. O Sion aguenta muito dano. O Name dá aquela castigada. O Avenger vem chegando. E o Name. Malandro. Se afasta. Busca a proteção da torre. Tá tudo beleza. Tá tudo bem. O Name tá descendo pro jogo. Mas ainda não encontrou a deixa da teamfight. Já foram duas seguidas em que ele chega com o teleporte. Mas não consegue ajudar. Na primeira ele só morreu. E na segunda ele nada fez. Muito bem. O time da Havan vai rotacionando pra parte inferior. Vão passar na sentinela. Mesmo assim o Giong puxa o gatilho. O Kabu já tomou muito dano. Boa fissura. Mas ele tá morto. O Carioca vai na Lissindrome. Pra cima do Saci. Que tenta escapar. É bicuda. Ah! E abatido na linda jogada do Carioca. Deu a impressão que aquela bicuda ia afastar o Saci. Mas o Carioca persegue. Garante o abate. A Havan insiste na parte inferior. E derruba aquela torre. Garante a primeira torre pro seu time. A vantagem de ouro. Então fica pra equipe da Havan. E a gente vai ver no replay dessa jogada. A chegada. A aproximação do time da Havan Liberty. Primeiro a gente vai focando aqui na rota inferior. E aí a entrada do Giong dessa vez foi certa. O Atlanta chega. E meu Deus do céu. O Atlanta saiu do mid, Gruntar. É, meu amigo. Eu tô falando. Os times podem aprender, Colossus. Eles podem melhorar. Os jogadores estão aqui pra isso. E é uma característica do circuitão. Você vê os jogadores iniciarem de uma maneira. E irem crescendo durante o campeonato. Por enquanto, a galera da Havan tá conseguindo transicionar pro meio de jogo. Eles não tão com uma partida fácil. A Red tá colada com eles. Tão respondendo. O time da Red escala muito. Cresce muito. Então a Havan tinha que tentar acelerar um pouquinho esse jogo. Vamos ver como é que fica isso aí. O jogo tá muito interessante. Eu tô gostando de todo o jogo do Atlanta. Já que a gente bateu tanto nele até aqui. Eu acho justo falar que ele tá fazendo um bom jogo de Victor. Sim, tá certo que o jogo tá um pouquinho mais pra rota central. Mas ele tá saindo pro jogo. Ele veio ajudar no Dragão. Veio ajudar nesse dive aqui da rota inferior. Victor parece um pique muito mais confortável pra ele. Olha, a chegada da Havan é perigosa, hein? Porque o Saci testou a moita, a primeira moita. Vem chegando o Carioca junto. O problema é que o Revolta já mete aquela barreira. Lá em cima o Cabu foi mandado pra vala, Colossumus. A Havan vai rodando de maneira limpa. Execução perfeita da equipe da Havan aqui na parte superior. O Carioca não quis saber de assistir, nada. Ele parou com o Saci, impediu que o Saci e o Revolta conseguissem chegar pra defender o seu companheiro. Com isso o Cabu cai e a galera da Havan chega pra fazer mais pressão na torre. A gente falou que o time da Red escala muito bem, mas não podemos ignorar essa caixa do Sarkis. Ele tá com quatro abates. Tá farmando bem. O jogo tá bom pra Havan da maneira que eles estão rotacionando. E se eles conseguirem proteger, dá condição do Saci trabalhar. Exatamente. Do outro lado, como você falou, Saci. São dois itens já na mão dele. Já tem aqueles dois itens em que o Ezreal começa a bater a briga. É jogado pro alto o time da Havan. O desengage é feito pelo Giong. Vem chegando o Revolta. O Sion vai completar a galera da Red por aqui. Ganhou muito tempo a Havan, hein? Carioca vem fechando, mas vai ficar por isso mesmo. O Sarkis escapou, o Giong pagou com a sua vida e o Name é abatido. Não tem o que fazer. Aí não, Red. Pra que o Avenger gastou esse flash? Já tava garantido na mão do Revolta essa kill. Sem dúvida nenhuma. O problema é que eu abri o espaço pro Atlanta derrubar aquela torre, Colossus. Não precisa disso, Gruntar. O Rekken é um recurso caríssimo. E agora a equipe da Havan chega no top. Já foi bicudado o Saci. Ele vai pagar com a sua vida. É outra eliminação pro Sarkis. Quinta do jogo. O Carioca tá diferente de ontem. Tá fazendo o jogo rodar com a Sili Sim. Havan parece estar jogando mais na zona de conforto do que ontem. E aí a gente vai ver. Primeiro esse abate. Na verdade, já de cara esse abate. Flash. Um chute pra trás. Mais onda Sônica. E ainda deixou um abate pro Sarkis. É, meu amigo. Agora, olha só, Colossus. A Red responde. Nós estamos vendo um jogaço de League of Legends. Sim, sim. Porque a Havan vai rodando. Vai dando as eliminações na mão dos Sarkis. Derruba a torre. Só que a Red responde. Garantiu o abate ali embaixo. Garantiu a segunda torre do jogo pra eles. Eles já derrubaram lá no topo. E já derrubaram aqui embaixo. Então, jogo completamente aberto, meu amigo. Jogo completamente aberto. Cheio de possibilidades. Um jogaço de League of Legends. Pra vocês acompanharem o circuitão. Como você costuma falar, Gruntar. Tic-tac. Reloginho tá ticando. Esse Kartus tá crescendo. O Esriu também. Claro que tem a Kaisa. Tem o Victor. Mas eu acho o Kartus um problemaço. Pra equipe da Havan. Eu concordo contigo, meu amigo. Eu concordo que esse Kartus é um problema. Mas a Kaisa também é. Vai depender muito de execução. Vai depender quem vai ficar vivo aonde. O Lep já começa a ficar imortal. Você vê que ele não tá nem aí pra torre. Muito menos aí pro Atlanta. Atlanta? Hoje é dia de elogiar o Atlanta? Vamos falar que ele é top farm do jogo. Farmar ele sabe. Isso não é elogiar o Atlanta. Isso é padrão. Não, peraí. Deixa ele farmar. Hoje ele tá participando. Hoje ele tá participando. Ok, beleza. Tá muito bem. Tá muito bem. 204 de farm é o top do jogo. O Atlanta aqui com esse Victor vai encontrando aí a sua partida. Vai encontrando seu lugar no time. O jogo segue muito interessante. Começa a ficar a ameaça do Barão. O Barão acabou de nascer. 20 minutos de jogo. O Barão é uma preocupação pra ambos os times, meu amigo. É, Gruntar. Olha só. A Red tem um dragão da montanha. Então a Van Liberty tem que controlar o Barão. Se eles derem um mole com revolta de Carps, a gente sempre fala isso. É muito dano. Esse objetivo derrete ainda mais com esse buff do dragão da montanha. Vamos ver aí a movimentação do Name. Sentindo um pouquinho de falta do Name agora, Colossus. Ele tem aí essa Akali pra poder trabalhar. Ainda não teve tanta abertura no jogo. Ele pode aí castigar os adversários. Vamos ver se ele consegue desenvolver. Se o Name entrar na partida, que vai mesmo. Olha o River aí. Olha o River. Falando do histórico do Saci, como jogador de Israel, rapaz. Que não erra nada. Até agora, tá bem. E esse ultacartos aí é das antigas também, rapaz. Falando em antigas, né? É. Valeu, Sol. Vamos que vamos, Colossus. Vamos ver como é que se espalha o time da Van. O jogo estudado. O jogo tático. Passa a barragem incendiária pra tentar ver se a galera da Van não tava fazendo o barão ali escondido. Torcida da Red tá acreditando. O time tá atrás, mas tá acompanhando. Essa diferença de ouro aí é muito pequena. O time da Red se encontra numa teamfight e vira isso de uma hora pra outra. Exatamente, Grutaro. E aqui tem a aproximação do Carioca. O Neyme não tá tendo espaço nenhum no jogo. Ah, não pegou uma onda só. Mas... Mas o Carioca vai junto. O Talilet gasta o seu recurso, mas vai sair vivo. Era um dois contra um perigoso pra ele. Exatamente que nem na Cinemática. Só que lá ele não virou um caminhão e saiu correndo. Isso. Próximos. A Red rodou em torno do barão. Tirou a visão que tinha. E olha o engage. Foi o Giong pra cima com tudo. O Sark se reposiciona. O Cabu já tomou muito dano. Carioca consegue tirar o Revolta de perto. Mas ele é abatido. Chegou o Neyme por ali. Junto com o Lep. A galera da Van quer continuar nesse engage. O time da Red tá bem machucado. E o Avenger vem chegando pelo tanto. O Giong joga ele pra longe. Cabu fica por ali. Vamos ver na sequência. Vamos ver como é que fica. Porque a Van se posiciona. Carioca morreu de um lado. Cabu morreu do outro. Por enquanto, tudo empatado. E parece que vai ficar nisso. Revolta vai voltando ali pra sua jungle. O Avenger vai voltando pra base. Jogo tenso, hein, Glutar? Jogo tenso, meu amigo. E olha só. A Van comprou essa fight. Mas faltou a presença do Atlanta. Por quê? Ficou por um fiapo do Cartus morrer. Olha só. Tem o engage em cima do Cartus. Beleza. Chega o Cartus. Chega o Sakti por aqui. Defesa do Cabu é muito boa. Olha aqui o fiapo de vida que ele vai ficar. Olha o fiapo do Cabu também. O Neyme de novo com o teleporte um pouquinho demorado demais. Tudo bem. O Atlanta chega agora. Ele vai chegar pro reingage. Ele chega junto com o Avenger. Me preocupou isso daqui. Porque ele ficou até um pouquinho pra trás. E teve que gastar o Flash na sequência. Mas pelo menos ele pegou o abate em cima do Cabu. Pegou o abate, meu amigo. Cobrou o fato do Cabu ter permanecido nessa luta com a vida que ele tava por ali. Então, deu tudo certo. Saci tá castigando. Consegue dar bastante dano. Explorar bastante a movimentação do Ezreal. O Giong sofreu na mão do Saci agora. E abriu espaço pra talvez a Red devolver essa torre. Será que dá? Tá começando a dar umas pedradas violentas com o Saci, hein? Tá começando a dar umas pedradas violentas. O próximo dragão é mais um dragão da montanha. Então, a Van Liberty não pode dar o mole de perder. Esse aí tá o momento da Kill 2000, que vai passar na barragem incendiária. E o Sakti? Aí junto com o Katos. Ah, rapaz. Tá lá, meu amigo. Esse é um problema pro time da Van, Colasco. Porque o Sarkis tá muito forte, mas ele precisa ser defendido. Ele não pode morrer. Ele tem que ganhar o tempo suficiente na luta pra jogar todo o dano que a Saciça tem. E todo o dano que ela vai ter aí pra frente do jogo. É isso daí, Igor. Tá. Exatamente isso. E vai ficando difícil. Aquele ponto que a gente tinha falado. Quanto que o time escala enquanto o Lep. De novo ele ulta pra poder escapar. Sai dali do time da Van. Pelo menos a Van tá gastando esses ultimates do Lep. Não deixa que ele use isso como engage, né? Sim. Eu tava falando antes do Sarkis, mas eu vou falar daqui a pouquinho porque tem uma briga se desenhando. Revolta já tomou bastante dano. A Barragem incendiária não derruba. Pegaram por ali. Roubaram. Pega porque o Lep roubou esse dragão. A luta estoura. O Giong tá muito machucado. O Revolta tá seguro. Aqui embaixo caiu o Giong e o Atlanta, Colossus. A Red lutou muito melhor. Mas agora tem a volta. Tem o re-engage. Lep vai sofrendo. Barreira da dor pra parar o avanço da Van. E a Red sai com esses dois abates. Enquanto eles não matarem o Revolta, eles não conseguem matar ninguém, Gruntar. Mais uma vez o engage em cima do Revolta. Mais uma vez ele sai com vida. E o Lep roubou na mão grande. Muito ruim o time da Van ter perdido esse dragão, Colossus. Colossus, porque agora com dois dragões da montanha, o time da Red... Preocupi muito. Nossa, não entendi como ele pegou, porque o Smite saiu. De qualquer maneira, o Avenger chega, ele acha um espaço pra ir pra cima do Atlanta. O Ultimate do Aatrox faz com que o Avenger consiga sair com vida. E assim, a gente falou muito do Atlanta. Mas o Avenger também tá jogando, hein? O Avenger também tá jogando bem. Tá bem na partida. Concordo com você, Colossus. Ele aguentou muito o dano ali. E o Aatrox permite isso, né? O Ultimate dele garante que ele vá pra cima, estrague o adversário, sofre o dano que for. Que ele consegue sair, ser ressuscitado, enfim. O time da Red respondeu. Lembra que a gente falou que a gente tava de uma teamfight? E tá aí, ó. A Van não tem mais aquela vantagem de ouro. Os dragões favorecem muito o time da Red. Tem um infernal, a Van, legal. Mas pra fazer o objetivo, a Red tá impossível. Um infernal não é o suficiente pra parear o dano que a Van tem dentro da line-up deles com o dano que a Red tem na line-up deles. O Revolta tá muito grande, tá dando muito dano e a mesma coisa pode ser dita do saci. A Van precisa encontrar as lutas, né, Colossus? Isso. Precisa de uma luta num terreno favorável, sanduichar o adversário, fazer um pick-off, alguma coisa desse tipo pra que eles possam realmente vencer os confrontos daqui pra frente. O problema é que quando eles pegam o Revolta, eles não tem dano o suficiente pra matar. Eles já pegaram a Revolta duas, três vezes. O Gyeong tá iniciando tudo que pode. Mas eles não conseguem bater no Revolta. Não conseguem abater o Revolta. Sabendo do bom momento da partida, a Red vem se espalhando pelo mapa, vai garantir a visão em torno do Barão. O Barão, agora com 27 minutos, passa a ser um objetivo concreto pra ambos os times, mas principalmente pro time da Red que tá com a vantagem agora. Até agora, a Van deu as cartas no jogo, mas a Red começa a tomar uma dianteira perigosa pro time de Santa Catarina. E, de novo, Gruntar, quase 25% de dano no Barão que vai ter extra a equipe da Red. O Revolta vai fazer isso muito rápido. E a Van, de novo, tá pecando na transição do começo pro meio do jogo. É, meu amigo. Foi um pouquinho melhor, vai. Foi um pouquinho melhor que ontem. Mas ainda precisa mostrar mais. Vamos ver se eles conseguem. Olha o ingêncio do time da Red. Cabu joga dois pro alto. Ele segura todo o dano do Sarkis. O Guiong usa o ultimate e sai com o seu flash também. Vem o Victor do Atlanta. Protege, afasta o time da Red. Por enquanto, tá tranquilo, mas quase que na sujeira a Red consegue. Se na sujeira não foi, meu amigo, na barragem incendiária, o Sarkis leva o Guiong. Já são duas, Gruntar. Já são dois snipes. Um em cima do Sarkis, um em cima do Guiong. São dois abates pela equipe da Red nessa marotagem. E se cair o suporte, vai cair o Barão só se a... Meu Deus, porra é agora. O Esriu matou ali o Sarkis. O Aven já tá lutando contra os dois. O Cabu fecha. O Dakar, tu... Está lá a eliminação. Pra cima do Carioca. O Neyme escapa do jeito que pode. O Atlanta fecha por aqui, mas toma muito dano. Tem que usar o flash pra se reposicionar. Vamos ver na sequência. Ele vira bem. Reengage do time da Havan. Consegue matar. O Avenger, Colossus. E o Saci morreu na onda também. Morreram os dois, mas não tem problema, Gruntar. Não tem problema algum. A galera da Red, enquanto isso tudo acontecia, fez o Barão do outro lado na boa. O Revolta participou com o Rekin. Tá dando, dando demais. E sobrou o buff do Barão pra três pessoas. E aí a gente vai curtir o replay e ver o Snipe aí. Sim, rapaz. Toma. Te acabar do escudo na hora. Te acabar o escudo. Que tristeza. E aí o Saci na sujeira. Meu amigo. Você gosta de falar que é pedrada? Você gosta de falar que é pedrada? Essa foi a eliminação que acabou saindo. Tinha muita coisa acontecendo pelo mapa. A gente não viu o Saci mandando o Sarkis ir embora. Você pode conferir aqui. Não perde nada no circuitão. Que sapeco. É o comentário que eu tenho pra fazer sobre essa kill. Que sapecada que o Saci deu. Outro dragão da montanha. De novo o Havan fecha por aqui. Mas de novo a Red tá pronta pra poder contestar. Barreira da dor. Passa a barragem incendiária. Barreira de um lado e do outro, rapaz. E olha só. Agora sim fica o dragão. Mesmo assim o Carioca morreu. O Avenger vem chegando. Contra quatro jogadores. Ele não tem medo. O Name fica pra trás. Vai tomando muito dano. Tenta escapar. Essa ninja não vai conseguir sair. A eliminação tá na mão do Lep. E agora o time da Red faz o que quiser, Colossumus. E eles querem dar o foco aqui na rota central, Grutar. Lá atrás vem trazendo os Minions. O Revolta. E junto com ele vem o resto da equipe da Red. Os cinco jogadores vêm por aqui. E o cerco na torre tá sendo armado. Vai cair a torre, Grutar. No fim das contas, vai pro chão essa torre aqui. Lá embaixo tem os Minions se aproximando também. Mas a Red quer continuar pelo mid. Vamos ver se eles conseguem abrir esse mid. Chega outra onda de Minions. O canhãozinho já fica por ali. Castigando a torre. Barreira da dor. E olha o engage. Parou o Giong. O Atanta já tomou muito dano. A Veja já tá lá na backline. O Sark vai tomando muito dano. Vai sendo castigado. O Timate vai segurando ele. E o Kathos manda mais um pra Vala. Enquanto o Carioca faz o que pode pra ficar vivo. Mas ele é travado. E o Avenger esse não perdoa, meu amigo. Fica por ali. O Neyme acaba garantindo a eliminação em cima do Avenger. Neyme vai segurando, tentando manter a Van viva. O problema é que só tem ele. Contra três jogadores da Red. Que vem com uma legião de Minions. Pra cima da torre da galera da Havan. A Red, meu amigo, acelerou o jogo. Puxou o gatilho. E vem pra finalizar. Já caíram as duas torres. O Neyme também vai cair. Chega o Giong pra tentar parar. Mas tá muito complicado. Vai ser eliminado. E agora, meu amigo, acabou. GG! Vitória da Red! Vitória da Red Kennedy com um ace e um pentakill não oficial do Revolta. Ele fez um double kill. Pegou mais um e pegou mais duas. Ele matou todo mundo. Foi um pentakill não oficial do Revolta. Demorei um pouco, mas entendi o que você tava contando. Eu tô aqui. Três, quatro, cinco. Muito bom. O time da Red deu um susto na torcida. A Havan começou bem o jogo. Mas a gente vinha comentando o quanto eles podiam crescer no mid-late game. E o Sarkis acabou que não teve o que... Não tinha como ele ficar vivo, na real. A mesma coisa de ontem. O Sarkis pegou os abates. A Havan-Liberty começou bem. E perdeu o passo do jogo. Perdeu o timing. Nesse replay, vocês vão ver o início. Jogo equilibrado. Mas a partir dos dez minutos ali, arrisco eu. O time da Havan começou a dar as cartas, Colossum. Sim, sim. Muito por causa do Carioca. Gostou do jogo dele, né? Gostei. Gostei bastante. Ele fez as jogadas como deveriam ser feitas. Foi conseguindo embalar o jogo da forma que deveria. O grande ponto é que a gente tocou nisso. Há uns 20 minutos, uns 16, a equipe da Red escalava mais. Perfeito. Principalmente por causa do Carlos. Olha as jogadas aí, ó. Começou o Sarkis a fazer o dele. A levar a primeira por ali. Na verdade, o Atanta levou essa, mas tudo bem. O Atanta saindo para o jogo. Coisa que fez falta na primeira partida. O Carioca foi lá buscar. E aí? O Carioca de novo. Jogou muito a Carioca. O Sarkis tentou escapar com a translocação. O Carioca flechou, bicudou para trás. E está com a eliminação garantida. E aí começa o problema da equipe da Havan Liberty. Olha o quanto que eles gastam por revolta. E olha, quão mais rápido chega o Lep na fight. O Lep já está na fight. E quando o Neyme chega para a briga, já acabou. E quando o Atanta chega para a briga, já morreu gente. Falta entrar na mesma página a equipe da Havan Liberty. Olha o saque. Olha quanto dano o revolta está dando. Isso é punição. Foi dar o recall, foi fazer a dancinha. Não dá não. É, Colossus. Olha, esse foi o momento que o Lep conseguiu roubar. E a gente teve a briga generalizada. E de novo, o revolta sai vivo no pixel. Consegue recuar. O Lep fez uma linha de frente muito interessante para ele. A linha de frente que a Red conseguiu criar com essa line foi muito interessante. Mais um snipe do Saci. Mais uma kill para conta dele. Saci afiado com essas barragens incendiárias. Afiado de modo geral no jogo. Partidaça do Saci com esse Ezreal, Colossus. Sim, sim. Jogou muito. Fez o que deveria ter feito. Consegue aí o abate em cima do Carioca. Depois do Carioca ter, por que não, revidado o roubo que a Red fez. Mas aí já era tarde demais. Diz uma coisa. O Avenger com esse Aatrox foi um problemaço também, né? Foi. Foi melhor do que ontem. A gente ainda assim não mencionou tanto assim. Mas achei que ele fez um jogo muito bom. Mas ele foi muito melhor. Parece, me parece, que o Avenger é mais confortável quando ele joga com o Pix Milis. Com esses campeões que podem ir para cima. Que podem fazer uma jogada mais incisiva. Porque a gente viu ele jogando de Irelia. Jogou muito de Irelia. Não aqui no circuitão. Anteriormente a gente teve a oportunidade de narrá-lo, né? Ele estava jogando com uma Irelia. Jogou muito bem. E dessa vez ele estava com esse Aatrox. E assim, você fez uma pergunta no começo do jogo. Justifica o medo no Aatrox? Justificou. Acho que sim. Justificou. Com certeza. O grande problema é que ele é o campeão que dá muito dano. E ele tem a capacidade de fazer a linha de frente. Então ele vai para a linha de frente. Vai castigando o adversário. Se ele morrer, ele volta no ult. Ele está de boa. De boa. Tranquilo. O time da Red deu um sustinho na torcida. Mas a Havan não conseguiu transicionar. Era difícil para eles. A Red escalava. Eles tinham que ter acelerado mais o jogo. Sim. De qualquer forma, o campeonato é longo. Eu gosto desse time da Havan. Eles vão poder ir se aprimorando. O jogo de hoje já foi bem melhor do que o jogo de ontem. Então estavam enfrentando um adversário dificílimo, né?